Oi, pessoal! Hoje a nossa videoaula é dessa blusa que você também pode estar utilizando como saída de praia. Ela foi confeccionada com o fio Anne da Círculo, um dos fios mais tradicionais no mercado. Acompanhe aí na sua tela a lista de material completa para todos os tamanhos que a gente vai precisar, tá? PMG e GG. Por falar em tamanho pessoal, durante o vídeo eu vou disponibilizar aquela tabelinha que você que acompanha os meus vídeos já conhece. Ela vai estar em centímetros, o que vai facilitar você substituir o fio caso você não queira trabalhar com o fio Anne, tá? Esse vídeo ele ficou um pouco grande, por isso eu vou dividir em três partes. Além das versões destro e canhoto. Eu quero que você sempre veja na descrição dos vídeos se as outras partes, incluindo as versões destro e canhoto, já estão disponíveis, tá? Se o link ainda não estiver disponível na descrição, vai estar lá a data prevista pra postagem dos vídeos, tá? Das outras partes. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho pra que você fique sempre sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal, ok? Vamos começar. Pra iniciar esse trabalho, pessoal, você vai tirar a medida do seu busto e vai fazer um cordão com correntes iniciais que seja múltiplo de 20, que alcance essa medida, ok? Se você preferir, eu tô disponibilizando aí na tela a medida do busto pro tamanho PMG e GG em centímetros, ok? Repetindo, você vai tirar a medida do seu busto ou seguir a minha tabela e fazer correntes iniciais com o fio que você quiser. Não precisa ser exatamente o mesmo material que eu estou utilizando, mas precisa fazer correntes iniciais que sejam múltiplo de 20. É só você fazer de 20 em 20 correntes até você alcançar o tamanho que você precisa. Eu vou fazer aqui um pequeno cordão pra exemplificar o ponto que a gente vai utilizar, ok? Vamos lá. Pronto, aqui eu tô com um pequeno cordão múltiplo de 20 que eu vou utilizar pra fazer a nossa amostra, a amostra do nosso ponto. E depois que você tiver atingido o tamanho que você precisa pro seu cordão, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai pra carreira de número 1. Vamos fazer aqui uma corrente pra subir e no mesmo ponto onde você fez o ponto baixíssimo, você vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer três correntes, uma, duas, três, vamos pular quatro pontos da base, um, dois, três, quatro. E no quinto ponto, você vai fazer um ponto alto duplo, cinco correntes de separação, quatro, cinco, e mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. Ficando assim, um V. Vamos fazer três correntes e novamente a gente pula quatro pontos da base. Um, dois, três, quatro. E no quinto a gente faz um ponto baixo. Esse ponto baixo que eu acabei de fazer, ele já é a repetição do primeiro ponto baixo. Ou seja, nós já começamos a repetir o motivo que a gente vai utilizar nesse trabalho, tá? Então, agora, a gente vai fazer tudo isso aqui novamente. Três correntes. Pula quatro pontos da base. E no quinto ponto, a gente faz outro V com um ponto alto duplo. Cinco correntes. E mais outro ponto alto duplo. Mais um V. Vamos fazer três correntes. Pula novamente quatro pontos livre da base. E no quinto, a gente repete o ponto baixo. Começa a repetir novamente os motivos. Pessoal, aqui eu já tenho pronto dois vezes. Olhem só. Um, dois. Eu quero que você conte quantos vezes você irá fazer por volta da primeira carreira, tá? Eu quero que você conte quantos vezes você vai fazer no total. Aqui eu já fiz dois. E você vai contando três, quatro, cinco, ok? Conte aí quantas vezes você irá fazer. E a gente vai seguir fazendo isso aqui até o fim da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal. Fiz aqui o último V. Vou fazer três correntes. Sobraram aqui na base exatamente quatro pontos. Venho aqui no ponto baixo onde eu iniciei a carreira e vou fazer um ponto baixíssimo pra encerrar a carreira de número um do nosso trabalho. Pessoal, agora que você já sabe quantas carreiras você tem por volta... Que você já sabe quantas vezes você tem por volta da primeira carreira do seu trabalho, você vai anotar aí do lado. Porque mais à frente a gente vai precisar desse total de V, tá? Aqui eu vou dar um exemplo e vou contar junto com vocês quantas vezes eu tenho aqui na minha amostra. Lógico que o seu vai ser muito mais, porque o seu é uma peça grande e aqui eu tô apenas com a amostra do ponto, tá? Mas só pra vocês entenderem a contagem do V. Olha só o primeiro V. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis Vs aqui na minha amostra. Então, você vai anotar aí do lado quantas Vs você tem. Lá mais na frente a gente vai precisar desse total, ok? Então, vamos continuar fazendo. A partir de agora você já não precisa mais contar. Vamos agora pra carreira de número dois. Pessoal, a carreira de número um eu comecei com um ponto baixo. Mas a carreira de número dois eu vou começar com sete correntes. Dessas sete correntes, as quatro primeiras equivalem a um ponto alto duplo. E esse ponto alto duplo aqui, ele já faz parte do V. Só que nós só vamos encerrar esse V no final da carreira, tá? E mais três correntes, que são correntes de separação. Totalizando aqui sete correntes. Aí, eu venho aqui pro primeiro V e faço pegando aqui a correntinha do meio. Aqui eu tenho cinco correntes dentro do V. A correntinha do meio eu faço um ponto baixo. Repito aqui três correntes. Três. E sobre o ponto baixo aqui, que separa um V do outro da carreira de baixo, eu vou fazer outro V. Cinco correntes. E mais um ponto alto duplo. Olhem só. Um V sobre o ponto baixo. Vamos fazer três correntes. E no V seguinte da carreira de baixo, eu faço um ponto baixo pegando a correntinha do meio. Repito novamente, três correntes. E faço um V aqui no ponto baixo, que separa os dois Vs de baixo. Um ponto alto duplo, cinco correntes. E mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. E assim eu sigo, pessoal, até o fim da carreira, ok? Vamos lá. Tô chegando aqui no finzinho da carreira de número dois. Observe que eu acabei de fazer o ponto baixo. Sobre o último V da carreira de baixo, vou fazer três correntes. E como eu disse ainda há pouco, nessa carreira de número dois, a gente encerra um V que a gente começou lá no início, tá? Então, eu venho aqui fazer um ponto alto duplo no mesmo lugar onde eu saí com essas sete correntes. Faço um ponto alto duplo. Pra encerrar o V, eu posso fazer aqui cinco correntes. Três, quatro, cinco. Conto aqui quatro correntes dessas sete que eu fiz pra iniciar de baixo pra cima. Um, dois, três, quatro. E nessa quarta eu faço um ponto baixíssimo. Pessoal, e essa aqui são as duas carreiras que a gente vai alternar no nosso trabalho. Se você prestar atenção, você vai ver que é o mesmo motivo. Tanto na carreira um, quanto na carreira dois, eu utilizei o mesmo motivo. O que mudou? Mudou foi apenas a maneira de começar. Na carreira um, eu comecei com um ponto baixo. Na carreira dois, eu comecei com sete correntes. E eu vou fazer essa alternância o tempo inteiro. Por exemplo, agora na carreira três, eu vou fazer igual a carreira um. Começar com um ponto baixo. Na carreira quatro, eu vou fazer igual a carreira dois. Começar com sete correntes. E as carreiras ímpares serão iguais entre si. Um, três, cinco, sete, vai. E as carreiras pares iguais entre si. Dois, quatro, seis, oito e vai. Ok, pessoal? Então, a carreira três, eu vou começar com um ponto baixo. E esse ponto baixo, pessoal, ele fica... Olhem só como é que fica o ponto baixo aqui. No centro do V. Então, eu vou fazer ele no centro desse V. Mas, pra que eu não precise voltar caminhando com um ponto baixíssimo, eu vou simplesmente substituir essas correntes por um ponto equivalente. Então, eu vou aqui... Preste atenção, porque você vai sempre fazer dessa forma, tá? Toda vez que você estiver encerrando uma carreira par, você vai fazer dessa forma. Depois, eu vou manchar aqui as cinco correntes. Vou fazer apenas duas correntes. Uma, duas. E as outras três correntes, eu vou substituir por um ponto equivalente. E o ponto equivalente de três correntes é o ponto alto. Então, eu venho na mesma correntinha onde eu prendi com um ponto baixíssimo, e vou fazer o ponto alto. Observe que eu já estou no centro do V. Ok, pessoal? Então, agora eu vou dar início à terceira carreira. Vou entrar aqui. Laço, puxo e faço um ponto baixo. Faço três correntes. E o resto é tudo igual, pessoal. Só muda esse início de carreira par pra carreira ímpar. Apenas esse início que muda. Então, eu venho aqui no ponto baixo e faço o V. O V sempre com um ponto alto duplo, cinco correntes e mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. E o resto a gente segue da mesma forma. Então, pessoal, eu acho que não tem erro, não é mesmo? Qualquer coisa você pode voltar o vídeo e assistir de novo o que a gente fez. Os motivos são sempre esses, tá? Que a gente vem trabalhando. Apenas esse início que muda e muda apenas dessa forma. Então, qualquer coisa você volta ao vídeo e assiste. Eu vou mostrar aqui o meu trabalho já mais adiantado pra mostrar pra vocês melhor o efeito do ponto e dar continuidade no que a gente precisa fazer, tá? Vamos falar também sobre medida agora. Pronto, pessoal. Aqui tá o meu mais avançado. Olhem só como fica o ponto. Olhem só o efeito do ponto. É bem legal. Bem, pessoal. Vocês vão fazer o seu trabalho até vocês atingirem a medida que eu tô indicando aí na tabela. A partir dessa medida, a gente vai começar a abrir o decote. O decote da nossa peça. Se você não quiser esse decote tão profundo quanto o meu, ou você quiser fazer outro tipo de decote, então você continua fazendo carreira por carreira até você atingir o que você achar necessário pro trabalho que você tá pensando, tá? Mas se você quiser algo similar ao meu, você vai fazer o seu trabalho, fazer carreira por carreira. Vai colocar aqui sobre a mesa e vai medir a altura dele, tá? Vai medir a altura do seu trabalho. Quando você tiver alcançado a medida que eu tô indicando aí pra PMG e GG, a medida do tamanho que você escolheu, aí a gente vai começar a trabalhar com a abertura do decote. Uma observação, eu quero que você deixe a última carreira trabalhada em um número par, ok? Você deixe a última carreira trabalhada em um número par, ou seja, aquela carreira que você vai começar com sete correntes. Olhem só aqui. Então, agora a gente vem pra onde a gente encerrou a última carreira e agora a gente vai pra uma carreira ímpar, no qual a gente começa com um ponto baixo. Um ponto baixo. Vamos fazer três correntes. Vamos vir pro ponto baixo e dessa vez nós vamos fazer um ponto alto, pessoal. Um ponto alto, tá? Um ponto alto. Três correntes. Duas, três. E um ponto alto no mesmo lugar. Prestem bem atenção pra essa diferença, ok? Vamos fazer três correntes. Vamos pro próximo V e vamos fazer um ponto baixo no centro. Vamos repetir isso aqui, tá? Três correntes. No ponto baixo seguinte a gente faz um ponto alto, três correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Vamos repetir três correntes e vamos fazer um ponto baixo na correntinha. Olhem só. Esse trecho aqui, pessoal, será ocupado pelo detalhe da nossa abertura, tá? Do nosso decote, ok? Agora a gente segue com o nosso motivo normalmente. Vamos fazer aqui três correntes. E vamos fazer aqui o V de ponto alto duplo, cinco correntes. E mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. Ok, pessoal? Então, a gente segue fazendo isso aqui até o fim da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal. Tô chegando aqui no finzinho da carreira. Olhem só o ponto baixo que nós iniciamos. A primeira carreira trabalhando o decote. Nós já iniciamos o decote nessa carreira. Agora, nós vamos pra segunda carreira do decote. Eu vou vir aqui e fechar essa primeira carreira com um ponto baixíssimo. E pra iniciar a segunda carreira, nós vamos fazer quatro correntes pra subir. Uma, duas, três, quatro. Você deve lembrar que quando nós iniciamos a carreira anterior, a gente fez dois motivos utilizando ponto alto ao invés do ponto alto duplo na hora de fazer o V, tá? Nós fizemos o V com um ponto alto, apenas com três correntes de separação. E outro ponto alto, ok? Nós fizemos isso por duas vezes. Nós vamos caminhar sobre esse trajeto fazendo um ponto alto duplo pra cada ponto. Contando com esse ponto alto duplo que a gente subiu aqui, irá totalizar 25 pontos altos duplos seguidos. Aqui a gente tem três correntes. Eu vou fazer um ponto alto duplo pra cada uma dessas correntes, tá? Então, eu vou fazer um total de três pontos altos duplos. Três. Aqui eu tenho um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto duplo pra esse ponto alto. Novamente, três correntes. Novamente, três pontos altos duplos. Novamente, aqui a gente tem um ponto alto duplo e a gente vai repetir o ponto alto duplo sobre esse ponto alto. Mais uma vez, três correntes. Mais uma vez, três pontos altos duplos. Três. Aqui eu tenho um ponto baixo, eu vou fazer aqui um ponto alto duplo sobre esse ponto baixo. E olhem só, eu trabalhei todos os pontos desse primeiro motivo, usando ponto alto ao invés do ponto alto duplo, fazendo ponto alto duplo. E vou repetir a mesma coisa nesse aqui, até eu chegar nesse ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer aqui ponto alto duplo pra cada ponto. Pronto, tô chegando aqui no finalzinho, no último ponto baixo, e vou fazer aqui mais um ponto alto duplo. Como eu disse, pessoal, totaliza aqui 25 pontos altos duplos seguidos, tá? A gente trabalhou todos os pontos sobre os dois primeiros motivos. Vamos agora dar continuidade ao motivo que a gente veio utilizando até então. Vamos fazer aqui duas correntes. E vamos fazer outro ponto alto duplo no mesmo ponto baixo onde a gente fez o último, tá? Ficando dessa forma. Vamos fazer três correntes. Duas, duas, três. E vamos vir aqui sobre o V da base e vamos fazer o ponto baixo. E aqui a gente retoma o nosso trabalho, tá, pessoal? Fazer o nosso trabalho aqui normalmente, como a gente vem fazendo desde o começo da nossa peça, até o fim dessa carreira, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, eu tô aqui chegando próximo do final da nossa segunda carreira trabalhando o decote. Vou fazer aqui, olha só, eu fiz aqui o ponto baixo sobre o último V da base, vou fazer três correntes. Vou fazer um ponto alto duplo, pessoal. No mesmo lugar onde eu saí com as quatro correntes que eu iniciei essa carreira, tá? Venho aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto duplo. Agora, pra encerrar, eu faço duas correntes. Venho na terceira, na quarta, aliás, na quarta corrente contando de baixo pra cima e faço um ponto baixíssimo. Pessoal, agora eu vou cortar esse fio, tá? E vou arrematar ele aqui rapidinho pra poder explicar pra vocês como nós vamos continuar. Pronto, pessoal, arrematamos o trabalho e agora a gente vai voltar com o fio. Pessoal, a partir de agora, a partir da nossa terceira carreira trabalhando o decote, a gente começa a fazer ele de ida e volta, tá? Nós já não vamos mais trabalhar de forma circular. Nós vamos trabalhar de ida e volta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui no início e vou contar aqui, pessoal, nove pontos altos, desses que estão seguidos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E no nono, eu vou prender o fio novamente. Prendendo com um ponto baixíssimo. Vou segurar aqui esse fiozinho, porque eu vou esconder logo ele. Vou fazer uma correntinha pra subir e no mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Já envolvendo o fiozinho, a sobra do fio que eu acabei de colocar no trabalho novamente. Vou pro próximo ponto e vou fazer outro ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo pra cada um desses pontos altos duplos que estão na base, tá, pessoal? Olha só. Fazendo um ponto baixo pra cada um desses pontos altos duplos. Cheguei aqui no último ponto alto duplo. Olhem só, pra vocês verem. Essa sobrinha aqui eu posso cortar. Fiz aqui um ponto baixo pra cada ponto alto duplo. Aqui eu tenho nove pontos baixos. E aqui eu vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Vou fazer aqui no primeiro ponto baixo o V com pontos altos duplos. Já tô aqui retomando o nosso trabalho, tá? O nosso motivo principal. Motivo que forma as estrelinhas, tá? Três correntes. E um ponto baixo no centro do V seguinte. Olhem só. E assim a gente vai até chegarmos aqui do outro lado novamente, ok? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira. No finalzinho da nossa primeira carreira trabalhando de ida e volta. Vou fazer aqui três correntes. Venho aqui pro primeiro ponto alto aqui desse grupo. E vou fazer sobre ele um ponto baixo. Eu vou fazer a partir daqui, pessoal, oito pontos baixos. Já fiz o primeiro, vou pro próximo ponto alto duplo fazer o segundo, no próximo faço o terceiro, no próximo o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo ponto baixo sobre pontos altos duplos. Ok, pessoal? E a partir daqui eu vou retornar o trabalho, tá? Eu vou trabalhar de ida e volta daqui até aqui onde eu iniciei a carreira. Essa parte aqui toda, pessoal, onde tem um ponto baixo e outra, essa parte aqui toda vai ficar aberta por enquanto, ok? Vou fazer agora quatro correntes pra subir. Uma, duas, três, quatro. Vou virar o trabalho. E vou fazer um ponto alto duplo pra cada ponto baixo. Essas quatro correntes pra subir já equivale a um ponto alto duplo. Vou fazer aqui oito pontos altos duplos. Pronto. Tô fazendo aqui o oitavo ponto alto duplo. Olha só como fica. Vou fazer aqui duas correntes e vou fazer mais um ponto alto duplo junto ao último ponto alto duplo que eu fiz. Pessoal, prestem bem atenção, porque esses detalhes aqui a gente vai ficar repetindo, tá? Vou fazer aqui três correntes e aqui eu retomo o nosso motivo, tá? Fazendo ele até o outro lado, até o fim dessa carreira. Então, vamos lá. Eu quero explicar novamente quando a gente chegar aqui no fimzinho dessa carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui no final da nossa segunda carreira, trabalhando de ida e volta. Fiz aqui o ponto baixo sobre o último V. Vou fazer três correntes. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto alto duplo. Vou fazer duas correntes. E vou fazer mais um ponto alto duplo no mesmo ponto baixo, tá? No mesmo ponto baixo. E a partir daqui eu faço um ponto alto duplo pra cada ponto baixo, tá? Pronto, pessoal. Tô chegando aqui no último ponto baixo, fazendo o último ponto alto duplo. Pronto. E assim a gente encerra a segunda carreira de ida e volta. Pessoal, nós vamos dar continuidade ao trabalho repetindo isso aqui. Nós vamos repetir a primeira carreira agora, igual a gente fez, com ponto baixo. Depois, a gente repete a segunda, com ponto alto duplo. Depois, novamente, a gente repete a primeira, com ponto baixo. Depois, a segunda, novamente, com ponto alto duplo. E a gente vai ficar repetindo isso aqui, tá, pessoal? Vai ficar repetindo até a gente atingir o tamanho que a gente precisa. Que eu vou falar já, daqui a pouco, sobre os tamanhos. Então, agora, eu vou fazer uma correntinha pra subir. Vou virar o trabalho. E a vez de eu trabalhar, de eu repetir essa carreira aqui, ó, de ponto baixo. Vou trabalhar aqui, fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto duplo. Se eu tenho nove pontos altos duplos, eu vou fazer nove pontos baixos. Ok, pessoal? Então, nós vamos avançar o trabalho. Fazendo sempre essa alternância entre essas duas carreiras que a gente já fez, trabalhando de ida e volta. Se você não conseguir lembrar aqui como fazer, é só você voltar o vídeo a partir do momento em que eu arrematei o fio e emendei aqui pra começar a trabalhar de ida e volta, tá? E só você ir repetindo aqui, por exemplo, eu fiz o último ponto baixo, vou fazer três correntes e já faço aqui o nosso V, que a gente já conhece. Com ponto alto duplo, cinco correntes e outro ponto alto duplo do mesmo lugar. Ok, pessoal? Então, vamos adiantar o trabalho. E aí, a gente volta pra falar sobre tamanhos. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Esse aqui é o trabalho já mais adiantado, aqui você pode ver o decote já mais longo. E agora, é o momento em que a gente abre as cavas do braço. Só que antes de abrirmos a cava do braço, eu quero mostrar pra vocês uma tabela com a minha sugestão em centímetros, que você vai trabalhar essa parte aqui do decote, tá? Aqui, antes dessa faixa aqui só de pontos altos duplos, a gente tem aquela carreira onde eu fiz aqueles V, utilizando ponto alto ao invés de pontos altos duplos. Eu fiz isso por dois motivos. Você vai pegar a fita métrica e a partir dessa carreira, onde tem os V de pontos altos, você vai começar a medir, vai fazendo até que você se aproxime da medida que eu sugeri. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem diferença. Mas, eu tenho duas observações a fazer pra vocês. A primeira observação é a seguinte, eu quero que vocês, quando alcançarem a medida que você precisa, quero que vocês observem como é que está a sua carreira aqui. Nós trabalhamos aqui nessa faixa fazendo, ora, pontos altos duplos, ora, pontos baixos sobre os pontos altos duplos. Olhem só. Então, eu quero que a última carreira que você faça, antes de abrir a carreira da cava, antes de marcar as cavas, eu quero que seja essa com pontos altos duplos, tá? Pra que a gente consiga trabalhar junto, pra que a gente consiga acompanhar o trabalho do mesmo ponto, ok, pessoal? Então, vocês vão fazendo o trabalho até você se aproximar da medida que você precisa. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não faz diferença. Mas, que você deixe que essa aqui seja a última carreira. Essa carreira aqui que a gente termina e começa com pontos altos duplos seguidos ao invés de ponto baixo. Ok, pessoal? E a minha outra observação é que, como eu disse, essa tabela é sugestiva. Você pode, por exemplo, não seguir essa tabela. É só você colocar no corpo, vai vestindo, e no momento em que você achar que você deve abrir a cava, você abre, ok, pessoal? Você não precisa necessariamente seguir a risca as minhas tabelas sugestivas, ok? Bem, pessoal, encerramos aqui a primeira parte do nosso vídeo. E agora você vai na descrição pra ver se a segunda parte já está disponível. Se ainda não estiver disponível, não se preocupe que em breve ela vai estar, ok? Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.